e aí meu amigo tudo bom com vocês beleza mostrar pra vocês aqui o fruto da pitaia boreal red olha que espetáculo nesse vaso tenho três frutas da boreal red já no ponto olha que maravilha vou estar fazendo a colheita e vou estar pesando esses frutos aqui da boreal red beleza vou mostrar pra vocês a royal red também bom essa daqui é a royal red também tem três frutos nesse pé três frutos da royal e três da boreal também temos algumas golden de israel olha aí ó vários frutos da golden aqui nesse pé também tem bastante frutos da pitaya golden de israel olha aí ó não ficaram tão grandes mas está valendo e aqui temos vermelha colombiana também com alguns frutos já maduro olha que maravilha essa daqui também é uma da vermelha colombiana olha que maravilha também temos da pitaya guatemalense olha olha que espetáculo essa aqui são a guatemalense temos algumas brancas também já começando a madurar mais guatemalense é isso aí pessoal alguns frutos aqui eu vou estar colhendo aqui essa belezura e vou estar pesando alguns beleza até mais tchau 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 e meus amigos beleza com vocês eu quero pesar algumas pitaia aqui Que é da continuidade do vídeo Eu não consegui pesar aquelas pitaias da Boreal Red Nem a Royal Red Devido Tinha acabado a pilha da balança E eu não consegui Fazer o vídeo da pesagem delas Mas eu vou pesar aqui algumas Aqui eu tenho A guatemalense E eu tenho a vermelha colombiana Beleza? Essas três aqui É a vermelha colombiana E essas quatro aqui são a guatemalense Vamos pesar elas, beleza? Vou ligar a balança aqui Balança zerada Vamos ver a primeira vermelha colombiana 277 gramas Outro de 277 gramas 233 gramas Um pouco menor 203 gramas Essas são a vermelha colombiana Agora vamos pesar a guatemalense Olha que espetáculo Vamos ver o peso Vamos ver o peso 243 gramas 243 gramas Essas são as guatemalense É isso aí Olha a totalizão delas aqui Deu total de 1,871 gramas Beleza pessoal? Lembrando que eu já colhi muita pitaya aqui Mas devido a correria aqui Não foi possível estar fazendo vídeos E nem estar pesando Para vocês aí, beleza? Mas é só para vocês entenderem Que esse daqui é um plantio De quintal, beleza? E eu cultivo aqui no meu quintal mesmo A maioria em vasos Em baldes E tem dado um excelente resultado Beleza meus amigos? Esse vídeo vai para o canal As Gepitayas ali Você dá like Compartilha Comenta Deixa o seu like E assim o canal vai crescer a cada dia Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau